Quando a gente se descobre, percebe quanto tempo perdemos tentando descobrir os outros. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente se descobre, a gente sabe quem a gente é, a gente tá seguro com o que a gente é, a gente foca na gente, a gente vê prazer em se conhecer, em fazer o que se gosta, em cuidar de você, a vida fica mais gostosa de ser vivida. E quando eu digo descobrir os outros, não quer dizer que a gente não tem que conhecer, ouvir os outros, mas eu quero dizer no sentido de tentar agradar, de tentar sempre saber o que os outros gostam, agradar todo mundo, ser dependente dos outros. Quando você começa a entender que você tem que ter conexão com as pessoas, isso é muito importante, se conectar, amar, porém não depender, entende a diferença? Aproveite a conexão, se conecte com as pessoas, essa experiência da vida que a gente tem de se conectar, de amar, de conhecer, essa possibilidade de encontro é linda, mas não depende dos outros pra se sentir seguro, não depende dos outros pra sentir que você tem valor. Isso você tem que ter muito claro dentro de você, porque se a gente coloca na mão dos outros, a certeza de quem a gente é, a gente se distancia de nós mesmos. Porém...